E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz e sejam todos bem-vindos a Europa Universalis. Voltando aqui com Nova Babilônia. No último episódio a gente dominou esse cara aqui que... Qual que é o nome dele? Lu-Wu. A gente dominou ele. Esse cara aqui se declarou com o Kutai. Declou aliança, só que o Kutai fez uma cagada de declarar guerra com quem ele nunca podia vencer. Eu acho que não pode vencer. Ou ele tá vencendo? Cara, ele tá vencendo. Como? Tá, anyway. Como ele tá numa guerra agora, talvez ele não consiga ajudar. E eu vou declarar guerra nesse cara aqui. Ele tem uma província muito boa, que tem um centro comercial. Então ela vai ser ótima, mas primeiro eu preciso que os meus caras aumentem um pouco a moral deles. Eu posso converter província? Posso? É o seguinte, vamos converter esse daqui primeiro. Depois eu faço um core. Até porque se eu fizer core agora vai custar mais caro. A gente tem que esperar baixar isso daqui. A gente não tem pontos aqui. Ah, a gente já tem pontos aqui. Ah, beleza. É o seguinte, eu pensei em fazer alguns objetivos pra nossa campanha. E como a gente é uma nação custom, a gente tem que ter alguns objetivos, né? A gente vai colonizar, claro. Eu não sei o que que tem pra cá. Mas o nosso foco não vai ser tanto a colonização. Tipo, a gente vai ser uma nação colonizadora, né? As nossas ideias são colonizadoras, né? Só que é o seguinte. A minha é uma nação zoroástrica, né? Que, pra quem não viu o primeiro episódio lá, a gente tem aquela nação da antiga Babilônia. E nada mais justo do que como objetivo principal dominar a Babilônia. Então, talvez mais... Até o final da campanha a gente tem que dominar a região da Babilônia. Que não se fala região da Babilônia. Deixa eu ver como é que se fala essa região. Tem um novo bagulé que isso aqui que mostra agora. Eu só não sei onde é que tá. Aqui, ó. Colônia Regions aqui, ó. Você tem áreas. E você tem as regiões. A gente tem que pegar a região da Pérsia. Tudo que faz parte da Pérsia, a gente tem que pegar de volta até o final do jogo. Ou seja, provavelmente a gente vai dominar esses caras aqui. Vazer uma linha aqui. Sabe o que eu podia vazer, cara? Ia ser uma coisa legal. Tipo, dominar e pegar só províncias tipo costeira, tá ligado? E ir até lá. Isso é uma borda bem linda, não eu acho? Tá, eu vou ver ainda como é que eu vou vazer. Mas falta muita coisa até lá. A gente tá bem no começo. Eu vou só... Esse cara aqui, como é que tá? Ele tá meio fraco, né? Não, ele tá com a moral fraca só. É isso? É, eu tinha colocado, mas eu não vou gastar muitos pontos aqui. Vamos fechar isso aqui que me irrita, essas coisas, bandeiras. Missão. Essa missão aqui é legal. Rebeldes? Nossa senhora, 23. Calma aí, leque. Nossa, a gente tá com muitos rebeldes. Principalmente que a gente tá convertendo, né? A gente consegue aumentar a nossa... Não, a gente tá pobre, a gente não tem ponto nenhum, cara. Tá, anyway. Deixa eu fechar aqui. E vamos lá. Macassar. Oh, que legal, Macassar. Você declarou a gente como rival, mas não vai durar muito tempo não, like. Eu tenho os orados pra renforçar? Tenho pouquinha coisa. Mas a nossa tropa é mais forte do que a deles. Pode ter certeza. Torcer que a gente não perca via naval, né? Ia ser péssimo se isso acontecesse. Mas, ó, o cara acabou de sofrer uma batalha e perdeu as coisas dele. Então isso vai ser legal. Eu acho que a gente vai declarar a guerra pra ele. Ele só tem um aliado. Ele tem esse Ternet, que é um cara que... Puta que pariu, mas ele não vai incomodar a gente. Esse cara tá quase não aceitando a guerra. Mas eu acho que não faz diferença se ele aceitar ou não aceitar, cara. Vamos ver se ele vai perder ou vai ganhar. Tipo, ele tá ganhando a guerra, cara. Não faz sentido ser mais fraco do que a Brunei. Brunei, o que aconteceu contigo, cara? Você já foi mais foda. Beleza, eu não vou ficar com medo aqui deles. Eles não são páreos. Olha lá. Oh, que peninha, hein? Que peninha que você tava saindo, né? Essa vai ser uma guerra da hora. Será que a gente vence, cara? A gente tem o nosso general que colocou lá. Vamos lá. O Jamal Arcanthus. O nome de... Tipo, o Jamal Arcanthus. Ele parece um... Um indiano com o nome de Arcanthus, tá ligado? Vamos perseguir ele aqui até matar. E vamos voltar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses dois caras que sofreram baixas aqui. Vamos pedir pra reparar eles. Porque o máximo de pontos é necessário. Matamos. Aí, consertou. Agora vai pro lado de volta. A gente vai perder um pouquinho de dinheiro, mas não tem problema. A gente tem que deixar o nosso barco aqui pra impedir que o cara coloque um barco e cruze o estreito, né? Ou não, né? Vamos separar aqui e mandar pra cá. Se ele for atacado, a gente manda o outro exército. Pelo menos assim a gente vai... 95%. Será que isso conta como bloqueio naval? Conta? Que bom. Antigamente eu não contava. Acho que mudou alguma coisa. Ganhei um trader. Ok. Acho que tá muito pobre, cara. A gente tem que ficar mais rico. O cara tem bastante navios, tá vendo? Às vezes estão parados. Tomara que esse cara não ataque aqui minha província. Cara, se ele atacar eu não posso fazer nada. O ruim dessas nações aqui... É que elas são uma província só. Ele geralmente tem 7, 8 soldados. Então você tem que atacar com muitos soldados. Porque você vai ter uma penalidade de menos 2, né? Porque você vai atacar de um estreito. Esse cara aqui gosta de mim. Incrível. Talvez eu faça aliança com ele. Vai. O que custa? Não sei que tem um aliado, né, cara? Pode ser nosso pet. Né? Tirou de... Dominamos. Só que eu acho que... Opa, opa, opa. Que essa putaria aí não... Nada de atacar meu cara. Ué. Eu vou vir aqui porque aí eu vou dar um bloqueio naval. Vai aumentar nosso score, quer ver? 51. Um pouquinho é coisa. Quem te deu o direito... Vem cá. Quem te deu o direito... Que navio que é esse que a gente fez? Ah, é um navio fodão, cara. A gente tá perdendo muita grana agora. Boca, a gente tá... A gente tá pegando o loot aqui. Cara, eu consigo vencer essa batalha. Ah, é o Brunei. Ha, ha, ha. Good. Good. O Brunei vai vencer essa guerra ainda, cara. Vocês vão ver. Tenho fé no meu aliado que não é aliado. Olha lá o cara, olha lá. Ou ele tá... Não, ele tá em cima. Ele tá indo pra algum lugar. Se eu... Celebets... Onde é que fica isso? Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ah, não vai conseguir escapar, Alec. O cara tá lutando lá. Isso é muito bom. Porque se ele fosse enfrentar a gente, talvez a gente não ia conseguir vencer. Eles fugiram. Vamos curar de volta aqui e depois vamos atacar aqui. Tem que ganhar pontos. Eu tenho que eliminar essas coisas aqui. Porque eles são meus rivais econômicos também, né? Então, quanto mais eu conseguir destruir os navios deles em guerra, menos poder eles vão ter quando a gente não estiver em guerra. Faz sentido. Olha só. Passar. Passar tem muito cara. Passar é muito forte. Tem alguns jogos que Passar consegue dominar todas essas províncias aqui. E fica um terror aqui, cara. Até pros europeus. Eu vou dar um... Vamos dar um... Não é na Filipinas. É em Molucas. E vamos supor que isso aqui seja o suficiente pra mim conseguir dar um peace deal com eles. Kutai aceitou a paz? Meu, que brunei. Você é muito incompetente. Vamos vim aqui, ó. Pegar aquele dude lá. Ó, aqui, ó. Vamos atrás deles. Ele foge, né, cara? É um cagão do caramba, né? Vinte e dois. Não, vinte e três, cara. Por pouco. Não sei se eu tinha que aceitar a paz. E aí? Aceitou uma paz? Não. A gente vai ter que ficar ganhando score aí com batalhas navais. Porque eu não tô afim de invadir o continente lá. O continente de uma ilha, né? Aí. Ó, o cara, ele dá um retreat no exército dele. Aí ele não completa a batalha. Tem que ir lá antes que o cara atravesse com o exército dele. Tu foge, né? Vamos ficar aqui. Bloqueio. Cinquenta e poucos por cento. Ó, esse cara tá indo pro Sea of Banda. Não, vem aqui por baixo. Eu acho que se ele tá vindo pro Sea of Banda, quer dizer que ele vai vir por aqui. Ó. Tá voltando, né? Por que você não para quieto, cara? Eu só quero brincar. Batalhas navais. Eles tão me fazendo de bobo, né, cara? Incrível. Meu, cara. Nosso rei morreu. O Jamal morreu. O Jamal morreu, cara. Será que acabou nessa dinastia? Não, né? Não. Nasgul. Cara, esse nome é muito foda. Nasgul, velho. Muito foda esse nome. Daqui a pouco ele vai pular pra cem por cento. Demora um pouquinho, mas daqui a pouco ele pula pra cem por cento. Esse cara tá de sacanagem, né, cara? Não, vai ser o seguinte. Vem aqui, aqui, aqui e aqui. Aí repete o ciclo. Uma hora ele vai pegar eles. Pegou. Pegou, Lec. Ó, eles fogem. Eles não perderam nenhum barco, tá vendo? Pelo menos a gente tá ganhando o Orscore fazendo isso. Conseguiu colonizar? Vamos colonizar, não. Converter. Meu cara, a gente tá muito pobre em questão de pontos administrativos. A gente precisa contratar um advisor o quanto antes. Cara, a gente vai ficar sem grana. Essa guerra tem que acabar rápido. É o seguinte. Vamos tirar o reforço dos soldados. A gente não precisa mais deles. Não no momento. É o seguinte. Vai pra cá. Vai, 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 vai. Será que tem um comando pra patrulhar? Tem, né? Patrulha? Eu sou muito burro, cara. Eu esqueci desse comando. A gente destruiu alguns exércitos deles. É muito bom. Alguns navios. Vai, cara. Aceita, cara. Você não tem mais o que fazer. Ou que a gente tá ganhando war score todo mês, né? A gente pode ganhar mais 16 war score. Só que isso demora com o tempo, né? Como é que tá a nossa colônia? A gente tá colonizando essa província aqui, né? Só tem uma colônia por enquanto. Esse cara é muito burro, velho. O cara tá deixando eu atacar ele. Agora ele perdeu os soldados. Não, não perdeu ainda. Pera aí. Pera aí. Caramba! 3 de mercantilismo. Isso é muito bom. O que mais? Qual que é o outro? Cara, a gente vai entrar em dívida, mas 3 de mercantilismo é muito bom. Não tem problema entrar em dívida. A gente consegue pagar. Ih, cara. Aceita agora a paz. Será que a gente consegue uma paz separada desse cara aqui? Futai? Não. Não aceita. Mas tá quase lá, ó. Tá quase. Tá quase. Cara, a gente vai ter que dar um bagulho aqui pra ele explorar, porque senão a gente vai ficar falido, cara. Pelo menos a gente tá ganhando dinheiro, isso é bom. A gente vai conseguir pagar a nossa dívida uma hora ou outra. Né, cara? Pra que fazer isso, né, cara? Cadê nosso... Nosso exército? Tá aqui. Tá patrulhando. Eu acho que a gente vai pegar alguém no cantinho. Eu acho que a gente não tá ganhando ainda. Não é a principal força aqui. Não, a gente é a principal força. Principalmente se a gente conquistar essa província aqui, né? A gente vai ser a principal força, principalmente. Eu falei muitas vezes errado. Quais outros trades nodes que tem aqui de bom pra pegar? Nenhuma dessa província aqui é província boa. Você tem essa província aqui e essa. Vai ser o nosso foco, essas duas províncias aqui. Ou seja, a gente vai ter que dominar o Kutai. Vai ser nosso próprio próximo rival. Depois, pra esse cara aqui, ó. Sunda venceu a guerra. Ele era três províncias só. Isso é muito bom. Sunda pode ser nosso aliado aqui contra o... Majapati? Sei lá como é que se fala isso. Meu que demora, hein, fio. Vem pra cá. Aí. Agora tu aceita, passa. Aê, ele aceita. Um pouquinho de grana. Um pouquinho de coisa. Um pouquinho de coisa. A gente consegue pegar bastante até. Isso vai dar pra pagar a nossa dívida. Isso é muito bom. Caramba. A gente consegue pegar quantos? Ah, muita grana, cara. Eu nem sei o que vai ser com tanta grana. Beleza. A gente pegou tudo que a gente podia pegar. Isso aqui não vai dar ponto suficiente. E vamos aceitar. Muito legal. Agora de ter uma província centro comercial. A gente já tem toda essa região aqui. Falta só essa província aqui. Mas eu não vou colonizar já. O nosso foco como colonização acho que nem vai ser o novo mundo. Vai ser primeiro essas províncias aqui que elas são... Ah, Ming já entrou em... Ming vai ser desmembrado já logo no começo do jogo. Legal. Vai ser essas províncias aqui. Vai ser essas províncias aqui porque elas... Tipo, quando você coloniza essas províncias aqui elas vão dar 100% do potencial delas. Saca? Se você, por exemplo, colonizar uma província, eu acho que essa província aqui... Que ela é uma outra região já. Aqui é considerada Oceania. Então ela vai dar menos 75%. E Novo Mundo a gente vai... Vai dar acho que menos 100%. Novo Mundo vai ser uma... Nações coloniais que a gente vai criar, né? Então vale a pena a gente primeiro focar essas províncias de cá. E aí depois a gente... Talvez a gente faça uma província aqui também, né? Fazer uma nação colonial aqui. Na Austrália seria legal, né? Aí depois a gente vai pro Novo Mundo. A gente dificilmente vai conseguir competir com Portugal. Mas a gente vai conseguir fazer bastante coisa no Novo Mundo. Talvez ser a terceira ou até segunda força maior do Novo Mundo. Mas então é isso, pessoal. Obrigado pra quem roubeu até agora. Meu nome é Mercantes e espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em breve. Até, até mais.